Desde pequeno Desde pequeno eu tive proteção Eu fui criado com educação E me mostraram que era bom e ruim Seram tudo o que podiam por mim Me deram nome e identidade Mas sou membro da sociedade Acreditando na liberdade Entre a insigualdade Desde pequeno me ensinaram a viver E me disseram que eu devia vencer Desde pequeno me ensinaram a rezar Me deram Deus pra quem chorar Desde pequeno que eu podia sentir Me disseram como agir Desde pequeno eu fui programado Pra ser feliz e civilizado E me mostraram que era certo e errado Seram tudo o que eu sou bem ajustado Teram chance e opinião Mais um gosto na multidão Uma guerreira, uma profissão Um escravo na prisão Não, 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 não É um gosto na multidão Desde pequeno me ensinaram a sonhar Me deram reis, pato e lugar Desde pequeno me ensinaram a querer O que eu pudesse e soubesse ter Desde pequeno me mandaram estudar E aprender coisas pra nunca usar Desde pequeno me ensinaram a justiça O que encontrei foi cobiça Me ensinaram o que era certo e errado Que era tudo pra saber ajustado Deram chance e opinião Mas não gostou da multidão Uma carreira, uma profissão Um escravo da prisão Não, 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 não Desde pequeno me ensinaram a pensar E me mostraram o que eu devia enxergar Desde pequeno me ensinaram a viver Me disseram o que eu devia vencer Desde pequeno me podia fazer Me deram regras, direitos e dever Desde pequeno tive proteção Eu fui criado os dois do nação Desde pequeno me ensinaram a viver Me deram regras, direitos e deveria vencer Desde pequeno me ensinaram a viver Me deram regras, direitos e deveria vencer Desde pequeno me ensinaram a viver Me deram regras, direitos e deveria vencer Desde pequeno me ensinaram a viver Me deram regras, direitos e deveria vencer Desde pequeno me ensinaram a viver Me deram regras, direitos e deveria vencer